Música Toda vez que você liga a sua câmera, ela já vem programada para iniciar no modo filmagem. Mas é possível você modificar qual tipo de modo você quer ao ligar a sua câmera. Vai na ferramentazinha. Setup. E logo a primeira opção, você entra nela. E vai estar disponível aqui as quatro opções. Vídeo, Foto, Photoburst, Timelapse. Vamos escolher aqui Timelapse. E vamos fazer o teste. Ela já abre com o Timelapse. E aí você pode escolher, dependendo da situação, para ter mais agilidade, escolher um determinado tipo de modo que desejar. Tchau. 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 Tchau.